Fala galera, você que tá procurando por uma suspensão que é da Umpgrade na sua bike de entrada Assista esse vídeo aqui até o final que depois da vinheta eu vou te mostrar, viu? Galera, é o seguinte, essa suspensão Suntoshi CM30, né? Como eu falei pra vocês Antes de tudo aqui, eu tô aqui com o meu amigo, oi sou o Renato Oi sou eu Oi sou o Renato Oi sou eu Galera, eu vou deixar o Instagram de Renato aqui, o canal dele, você segue o Renato lá também, viu? Tem tudo lá, carro, biscoito, bicicleta, Monark Então vamos lá, essa suspensão, ela é o modelo Suntoshi CM30, ok? Suntoshi CM30 É uma excelente opção pra você que comprou uma bike de entrada E geralmente as bikes de entrada vêm com aquela suspensão bem simplesinha Aquela suspensão toda de aço, sem conforto, entendeu? E você quer melhorar isso daí Então a excelente opção é essa suspensão aqui Suntoshi CM30 Ela tem a sua base aqui embaixo de alumínio, essa parte aqui também superior aqui é em alumínio As hastes aqui são de aço e a espiga também é em aço E o detalhe nessa suspensão é que ela tem ajuste duplo de preload, tá vendo? Ela tem ajuste duplo, ou seja, você ajusta aqui e ajusta aqui O funcionamento dela é a Molas, né? É claro É uma suspensão resistente, confortável e que vai estar atendendo o upgrade na sua bike, né? Por exemplo, você compra uma bike aqui, vamos supor, de R$ 1.500, né? Aí você quer melhorar essa parte de suspensão que é o que geralmente todo mundo que compra uma bike Porque assim de entrada faz o primeiro upgrade na suspensão Então essa é uma excelente opção pra você Vale muito a pena, ela é bastante durável, bastante resistente E a manutenção é muito fácil, galera, muito fácil Você mesmo, se tiver ferramenta apropriada, você mesmo abre essa suspensão Consegue lubrificar as molas e deixar ela funcionando perfeitamente, beleza? Então se você estava em dúvida de alguma suspensão Estava pesquisando, procurando por algum tipo, algum modelo Eu recomendo esse modelo aqui da Santoshi CM30, tá vendo? É bastante conhecida e não está no mercado de hoje Já tem tempo aí no mercado, beleza? Se vocês gostaram desse vídeo aqui, desse feedback Se inscreve aqui no canal pra estar fortalecendo Ativa o sino de notificação e tamo junto, valeu! Se inscreve aqui no canal, valeu!